Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique Parabéns pra você Parabéns Parabéns Quero te encontrar Quero te encontrar Parabéns pra brincar Parabéns pra brincar Tai e Tim Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Jubitromba Jubitromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Nini e Tuco Nina e Tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Mamãe e Papai Assistindo Giramile Os seus filhos aprendem Conteúdos bilingüe Formação de palavras Separações silábicas Singular Plural Animais Objetos Português Inglês E muito mais Mili, Mili Beijos pra você Olá, Mili Amigas Embarque em nosso ônibus E vamos juntos Para a escola Aprender com a Giramile É muito legal Mili, Mili Beijos Cabeça Ombro Gili Pé Gili Pé Cabeça Ombro Gili Pé Gili Pé Olhos Ouvidos Baca e nariz Cabeça Ombro Gili Pé Gili Pé Agora Sem cabeça Vamos lá Ombro Gili Pé Gili Pé Ombro Gili Pé Gili Pé Olhos Ouvidos Boca e nariz Ombro Gili Pé Gili Pé Agora Sem cabeça E nem ombro Gili Pé Gili Pé Gili Pé Gili Pé Olhos Ouvidos Boca e nariz Agora Sem cabeça Ombro E joelho Pé 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 Olhos Ouvidos Boca e nariz Agora Sem cabeça Sem ombro Sem joelho E sem cabeça Sem cabeça Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.